É tipo agora a reforma tributária no Brasil, né? A reforma tributária no Brasil vai ser ótima, né? Porque vai planificar a economia, né? A reforma tributária no Brasil vai ser ótima, porque vai ser assim Ah, não tá gostando desse imposto que é 3%, não tá gostando desse imposto que é 7%, mas todo mundo vai pagar o mesmo, todo mundo vai pagar 30%. Agora pensa você, cara, pensa você. Eu sei que eu já comentei isso algumas vezes aqui, porque me afetou muito na minha vida, né? Eu trabalhei numa empresa de importação e exportação por 5 anos e meio. Mas eu não trabalhei por 5 anos e meio com importação e exportação. Eu trabalhei um período, sei lá, metade desse período, eu trabalhei com transporte nacional. Então eu fazia cargas para dentro do Brasil aéreo, e por um período de tempo eu fiz até algumas coisas rodoviárias, eu tava sabendo o que tava acontecendo no rodoviário. E a questão é a seguinte, né? Nós tínhamos uma empresa aqui, que era a nossa maior cliente aqui no Rio Grande do Sul, e ela abriu algumas filiais no Nordeste do país. Como é que era o nome das cidades, cara? Uruburetama, Itapajé e Topázio, se eu não me engano. Essa tinha em Fortaleza, que era no Ceará, era Uruburetama, Itapajé e Topázio. Se eu não me engano são essas cidades. Cara, desculpa, coisas que aconteceram há 20 anos atrás, desculpa. Mas o que acontece? Essa empresa que tinha aqui muito forte, sim, cara, Pentecoste, Pentecoste também, pode crer, Pentecoste. Pentecoste nós mandava também. Acho que era quatro, cada uma tinha uma etiqueta, uma era amarela, uma era vermelha, uma era verde e uma era azul, se não me engano. Era quatro empresas, quatro cidades que nós mandava. Mas a questão é, resumindo, não valia a pena para aquela empresa abrir uma fábrica aqui, porque aqui os custos do salário médio do Rio Grande do Sul são maiores do que o salário médio numa dessas cidades. Então, para eles era muito mais fácil levar para lá, porque eles tinham um auxílio do governo também. Ah, o governo liberou uma área de terra, liberou isenção de imposto por não sei quanto tempo. Então, valeu a pena para eles abrirem uma empresa lá. Só que, cara, nada me tira da cabeça, né? Que ia dezenas, estou falando a palavra correta, dezenas de carretas. Sabe uma carreta? Geralmente é 75 metros, 85 metros cúbicos, tem carretas de até 105 metros cúbicos de mercadoria. Ia dezenas de carretas lotadas, saindo aqui do Rio Grande do Sul, e ia até lá, sei lá quantos mil quilômetros dava, não sei, 5, 6 mil quilômetros, não sei quantos mil quilômetros dava, isso nem na verdade, entendeu? E todo dia, todo dia saia uma, duas, três, uma, duas, três, uma, duas, três, uma, duas, três. Cara, eu não consigo entender como abrir uma fábrica lá, pagar o salário lá, ficava mais, e mandar dezenas dessas carretas cheias de mercadoria pra lá, e depois que o sapato ficasse pronto, trazia o sapato de volta pra cá. Eu não entendia como que isso ficava mais barato do que contratar as pessoas aqui e fazer tudo aqui, né? Mas acontecia, né? Então o que acontece? Isso era, isso acontecia porque nós tínhamos o quê? Uma, lá tinha, o Estado queria trazer, né? Empresas pra cá, porque tem pessoas desempregadas e tudo mais, né? Então queriam trazer empresas pra cá, pra levar lá pro Nordeste, né? Norte, Nordeste, sei lá. E aí eles liberavam uma área de terra, liberavam a isenção de imposto, liberavam não sei o quê. O prefeito literalmente abria as pernas pra empresa, pra empresa ir lá levar isso pra ter giro, né? E outra, né? A prefeitura tá perdendo o imposto daquela fábrica, mas tá ganhando centenas ou até milhares de funcionários com dinheiro no bolso. Pessoas com dinheiro no bolso consomem, né? Então tipo, acaba gerando. Tô perto de um ladinho pra levar pro outro, né? E tal, né? E agora o governo do amor, né? O governo do amor, os socialistas que obviamente não entendem nada de matemática, eles querem planificar a economia como um todo. Eles querem falar, não, ó, não vai ter mais essas isenções, né? O próprio Haddad falou que eles estão indo atrás de todas as empresas que tem qualquer tipo de regime tributário especial. E eu não sei se vocês sabem. Pichal, Terabyte, Kabum. Todas as maiores empresas do Brasil hoje importam placas de vídeo, por exemplo, pagando apenas 2% de imposto. Eles têm um regime tributário especial. Se o Haddad tirar o regime tributário especial dessas empresas, as placas de vídeo aumentam no mínimo 50%. No mínimo 50% aumenta todas as placas de vídeo dentro do Brasil. Isso vai retroceder o Brasil mais de uma década. Vai retroceder o Brasil. Olha quantos e quantos anos vai retroceder o Brasil. Um computador, literalmente, vai passar a ser uma parada de luxo. Então, o que acontece? Essas empresas estão querendo... O governo está querendo, tipo, planificar a economia, né? Deixando todos os impostos iguais. Mas eu, como empresário, a minha empresa hoje é em Minas Gerais. A Chipiart. Antigamente eu tinha um monte de funcionário aqui, tinha duas salas de 200 metros aqui em Estância Velha. Talvez pode não parecer muito para certos padrões aí. Mas nós tínhamos aqui 400 metros quadrados. Nossos funcionários montavam os PCs aqui. Nós tínhamos equipe para fazer a montagem, fazer a manutenção, fazer o rastreamento, dar suporte para cliente. E hoje é tudo terceirizado em Minas Gerais. Porque terceirizando isso tudo em Minas Gerais, lá eles pagam menos impostos. A empresa que é a nossa parceira hoje, já faz quatro anos, né? Que a gente faz isso. Mesmo pagando todos os impostos lá, fazendo tudo bonitinho lá, tudo certinho lá, sai mais em conta para mim. Cada PC que eles vendem lá, eu ganho mais dinheiro do que eu vendendo aqui, fazendo tudo por aqui. Por uma questão tributária. Agora não, vamos planificar tudo. Vamos criar um imposto único, vamos tirar essa diferença dos estados. Não vai ter estado mais onde o CMS é 18, o outro é 12, e nem o outro é 15, o outro é 14. Vai ser tudo 30. Vai ser tudo 30. Qual que vai ser o meu benefício de manter a minha empresa em Minas Gerais? Vou trazer de volta para cá. Você está entendendo? Qual vai ser o benefício da empresa abrir lá no interior do Nordeste duas mil vagas de emprego? O cara paga e traz tudo para cá. Isso vai ser muito maquiavélico, cara, porque isso vai gerar muito desemprego. O que eu vejo, nitidamente, transparentemente, eu como um ex-favelado com supletivo de segundo grau, consigo ver isso transparente. No momento que eles planificar os impostos, não, não, todo mundo vai... O legal é que o pessoal fala assim, não, o imposto único é bom. Sim, mas o imposto único vai ser 70%. Vai ser o imposto só, só 70% de tudo. Entendeu? O que acontece é o seguinte, eu vejo transparente isso, que as empresas que... E os empresários que levaram empresas para o interior ou para locais mais afastados para ter algum tipo de benefício, não vão mais ter esse tipo de benefício, vão trazer as empresas de volta, vão demitir, vão fechar. Vai ser uma catástrofe gigantesca? Vai ser uma catástrofe gigantesca. É que nem agora, tu viu sobre esse novo imposto único que vai ter, o pessoal já falou, né? Ah, vai ter o imposto, vai ter uma isenção de imposto de 50% na cesta básica. Tá, mas cesta básica já paga zero de imposto. Cesta básica é um pouco mais barata do que o normal, porque ela paga zero de imposto. E aí a Globo lá está botando, não, cesta básica vai ter um subsídio, uma isenção de 50%. Tá, mas não tem como ser um número. Será que eles vão bonificar? Então vai ser negativo? Vai ser tipo, tu compra a cesta básica e tu vai ganhar crédito? Como é que funciona? Existem impostos negativos. Existem como tu pagar um imposto para bonificar outro? Isso existe. Só que eu fico pensando, não, mas isso existe para empresas e coisas extremamente pontuais. Mas como que vai funcionar um imposto negativo ou um imposto de 50% menos na cesta básica, sendo que a cesta básica já é zero? É simples, porque eles falaram que o imposto único seria 25% e na cesta básica vai ser só 12,5%. Então, na verdade, vai aumentar a cesta básica 12,5%, mas eles estão botando a notícia como se eles estivessem abrindo mão de 50% do imposto da cesta básica. A cesta básica vai aumentar 12,5% no imposto único. Entendeu? Só que eles estão calculando... Tem como tu calcular o imposto como quando ele vai e quando ele vem. Só que eles estão calculando de uma maneira ali, uma semântica freestyle para ajudar o governo. Entendeu? Imposto sobre escola particular vai aumentar mais de 50%. Sabe por quê? Porque tu não pode botar teu filho na escola particular. Teu filho tem que ir lá a aula de cuíque e birimbal na escola pública. E outra coisa, menos pessoas colocando filhos em escolas privadas, menos dá para te abater no teu imposto de renda. Então... Ah... Paranauê... Paranauê... Paranau... Paranauê... Mais cucu... Mais cucu... Mais cucu... Mais cucu... Tá ligado? Teus filhos, irmão, é... Isso aí é duplo. É... É double. É double win. É win-win. O governo ganha... Quando vai, ganha quando vem. E teu filho lá aqui com o pandeirinho na mão, chinelinho de dedo havaiana, chinelinho de dedo havaiana branco. Tá ligado? Tá ligado? E aqui, ó... Zum, zum, zum. O capoeira mata um. E o binibauzinho aqui, ó. O binibauzinho. Um com um binibau, uma cuica e um... Tá ligado? Como é que se fala aquele... Que bate assim? Pandeirinho. Entendeu? Aprendendo que é pra lutar contra os empresários, a revolta do proletariado. Carl Marcos já dizia. É isso aí. É isso aí que tá vindo pro Brasil. É isso aí que tá vindo pro Brasil. Eu vou te dar bem arranhado. Eu tava com um pouco de medo do processo de argentinização do Brasil, mas não vai ter processo de argentinização do Brasil. Se passar reforma tributária, nós vamos direto pra Venezuela. Se passar reforma tributária... Essa reforma tributária que eles estão falando hoje, se passar, vai ser direto pra Venezuela. Não vai ter intermediário. Vai ser direto pra Venezuela. E eu não estou brincando. Pesquisem sobre isso. Vejam vídeos sobre a reforma tributária. Vejam isso. Pesquisem vocês. Não aceitem a minha palavra, porque eu tenho um supletivo de segundo grau, cara. E tô fazendo vídeo aqui numa segunda-feira de noite com uma samba-canção do Bart Simpson, irmão. Você vai acreditar num cara que nem eu? Não vai. Mas joga no Google aí. Joga no Google. Joga no YouTube. Olha algumas pessoas que entendem alguma coisa de tributo. Olha o que essa galera tá falando. Deem uma pesquisada a vocês, cara. Eu tô... Lavo minhas mãos aqui. Lavo minhas mãos aqui. E aí E aí E aí